E agora sim, vamos partir para o tema Carnaval, felicidade no Carnaval, como é que a festa impacta na saúde mental da gente? Será que impacta? Várias dúvidas, quem responde ou quem debate, né? Traz reflexões sobre o tema é ela, Simone Temolinar, que já está aqui com a gente. Simone, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, João. É isso aí, nós vamos falar do Carnaval, né, gente? Essa festa que, na verdade, não é típica, mas não nasceu aqui no Brasil, mas foi aqui que ela alçou os seus maiores voos, né? E é por aqui que o Frenesi acontece. A prova disso é que desde 2004 a gente está lá no livro dos recordes, né? No Guinness, como a maior festa mundial. Mas antes de 2004, a gente já estava também reconhecido como o maior bloco de Carnaval, que é o Galo da Madrugada lá de Recife, reconhecido como o maior do Carnaval. Ou seja, não tem como negar que o Brasil tem um vínculo muito forte com o Carnaval, tem um vínculo muito forte com o futebol, tem um vínculo muito forte com a novela, essa cultura que é muito forte por aqui. E como nós temos esse impacto biopsicocultural, as pessoas perguntam como se dá a formação da nossa personalidade. Formação da nossa personalidade, ela se dá através da sua biologia, da sua herança genética, né? Do seu meio em que você é criado e do seu meio em que você é impactado. Então, não tem como negar o impacto da nossa cultura na formação da nossa personalidade. E aí nós temos, veja só, só para a gente fazer um contexto de reflexão aqui, com o Carnaval, o país, né? Que nós temos uma cultura em torno disso, nós temos também... Será que não tem a ver? Também o maior número de cirurgias plásticas são feitas aqui no Brasil. Então, será que essa cultura ao corpo, essa mostra que tem no Carnaval, que começou lá nas campeãs, que hoje se expandiu para os blocos... Ainda bem que aí ficou uma festa ao alcance de todos, porque antigamente você só podia contemplar pela televisão o desfile das escolas de samba e só podia desfilar quem tinha dinheiro para o fazer. Hoje em dia, a festa democratizou e todo mundo pode pôr sua fantasia e ir atrás de um bloco, fazer seu próprio bloco, fazer sua festinha, seu bailinho, o que é maravilhoso isso, né? Então, essa cultura do corpo também vinculado, não dá para negar esse impacto. A nossa felicidade, a felicidade do povo ser voltada assim, ser uma coisa extrovertida. Então, tem sim o impacto do Carnaval na formação da nossa cultura, no impacto da nossa vida. Mas aí, Simone, e eu entendo tudo isso que você falou, acredito que é isso mesmo, porque antes, né, pela televisão, as pessoas, pô, quero ter aquele corpo, né, daquele homem, daquela mulher. É, e hoje ficou um pouco mais exacerbado com as redes sociais, né, preparação aqui, as artistas falando, ah, hoje eu vou, né, e aí vai gerando tendências, né. Me lembro muito bem aqui, só fazendo um parênteses nesse nosso papo, que começaram a ter, né, principalmente no Rio de Janeiro, aquelas pessoas, só vou me bronzear na praia com aquelas fitas e tudo, e aí veio aqui até para Belo Horizonte, a gente não tem nem praia, mas a gente tem as lajes que fazem esses bronzeamentos, né, né, virou empresas. Pessoas ganhando até dinheiro fazendo esse tipo de bronzeamento. Então, é tendência. Mas agora, quando eu penso assim, eu já começo a pensar que, ao contrário, não traz felicidade, não. Porque se você fica nessa busca do corpo perfeito, e se você não consegue ter esse corpo perfeito, e um retorno das outras pessoas em relação ao seu corpo, você vai ficar triste no Carnaval. Ô, João... Maravilhoso, nesse viés, sim. E aí é engraçado que o João veio por esse ponto, mas eu vejo um pouco o contrário. Eu acho que o Carnaval é justamente o momento de que vale tudo, que a gente tem essa sensação de que você não precisa ser tão perfeito assim para sair na rua com uma fantasia, com pouca roupa. Você pode estar ali quase no, mas é, Carnaval. Então, assim, a gente tem essa permissividade aguçada. Eu sempre penso, né? A Simone vai responder ali a questão do João, mas, assim, será que a gente, no Carnaval, a gente, né, quem gosta, quem sai às ruas aí e fala, não, pode tudo porque é Carnaval. Aquele é o verdadeiro eu da pessoa que está ali guardado e castrado socialmente o ano inteiro? Ou é só realmente que a gente fala assim, ah, não, é só no Carnaval que eu sou assim? No resto do ano eu nem ligo para essa minha versão. Não dá de se negar que há uma suspensão das regras sociais, né? No Carnaval há uma permissividade que as pessoas dizem muito aqui, e a gente já discutiu isso, Carol, eu acho que você concorda, que você já se manifestou positivamente, que as pessoas falam, eu não estou nem aí para a opinião do outro, mas está sim. Sim, sempre. Está sempre. E no Carnaval você se libera mais porque esse julgamento está mais afrouxado. Então as pessoas podem fazer mais estripulia, serem menos julgadas. Agora, penso que tem um pouco dos dois e o que o João falou, eu acho que tem um grupo de pessoas que ainda encarceradas nesse molde da perfeição, querem ter a marquinha perfeita, o corpo perfeito, o projeto verão, o projeto carnaval, o projeto... E tem quem já saiu desse molde social e pode sim se liberar e ser do jeito que quiser ser. Então tem cada um, tem os dois modelos, os dois grupos, independente do Carnaval, viu? Porque tem fim de semana também, que tem a festa, que tem aquele grupo de pessoas que falam, eu não vou na festa não porque eu não tenho roupa. E a festa é muito chique, é igualzinho o corpo do Carnaval, né? Tem um meme que fala assim, ah, você quer ter um corpo de praia? Tenha um corpo e vá à praia. É verdade. É o corpo de praia. Então é interessante que a gente abriu aí para algumas participações para justamente analisar isso, se as pessoas ficam mais felizes e por que que tem. Será que isso não é um pouco falso? Essa pseudo felicidade? A gente tem algumas participações aí que eu gostaria de refletir sobre isso. Então vamos lá, vamos trazer algumas aqui, ó. Vamos trazer a primeira aqui, ó, Simone. Meu marido ama e quer ir para a farra todos os dias. Na verdade, meu desejo era que não houvesse Carnaval. Isso de uma pessoa que não gosta de Carnaval. Fico deprimida de verdade. Como explicar essa depressão que vem forte? Pois é, olha só, tem gente que não gosta de Carnaval. E sabe o que é interessante? É que a pessoa que não gosta daquela... Outro dia eu ouvi o seguinte relato, gente, só uma reflexão à parte. Eu detesto o Instagram, mas eu falei, então não usa. Ah, mas eu queria mesmo é que não existisse. Eu quero que ninguém use, né? Exatamente. Olha que profundo isso. Então, assim, eu não gosto de Carnaval, eu não quero ir, mas eu não quero que ninguém vá. No caso, meu marido gosta, ele quer participar, mas eu não quero que ele vá porque eu não gosto. Então, o que é isso? É o controle. E o que o controle traz para a gente? Uma tristeza, uma infelicidade, uma ansiedade. Depressão é muito forte falar que eu fico deprimido no Carnaval, depois eu cura a minha depressão. Então, isso não é uma depressão, porque depressão é uma doença que tem que ter várias características para ser enquadrada na patologia. Aí a pessoa fala assim, ah, chega o final de semana, eu fico deprimido, aí depois passa. Isso não é depressão. Então, vamos parar de usar essas palavras? Ah, meu filho estava doido para você chegar, está ansioso. Ansiedade é doença, é transtorno. Ela estava agitada, estava eufórica, menos ansiosa. Ah, Carnaval. Carnaval eu fico triste, eu fico reflexivo, eu fico menos deprimido. Depressão é outra coisa. Agora, é muito complicado quando você traz para a vida conjugal, né, João? Sim, eu fiquei pensando aqui que é difícil. Eu gosto, meu marido não gosta. Um que é se você não conseguir chegar numa interseção, onde você faz um combinado e aonde um não deixa de fazer por causa do outro, nem quem gosta e nem quem não gosta. Porque aí tem os dois lados. Tem os dois lados, como em tudo, né? Não só no Carnaval. Eu vou no Carnaval para agradar o meu marido. Você acha que essa fatura sai barato? Não, tem uma contabilidade invisível que essa conta está lá. Aí depois vem, eu deixei de ir no Carnaval para agradar a minha esposa. Você acha que deixou de ir e ficou barato? Não, essa fatura está lá. Então, há de se chegar numa interseção saudável para que não haja fatura. Porque toda vez que eu deixo de fazer uma coisa, é contabilizo. Ah, Simone, então eu não tenho que deixar de fazer nada pelo outro. Eu tenho que fazer tudo o que eu quero fazer. Uai, até pode. Se você for solteiro, você pode fazer o que você quiser fazer. Na hora que você está dentro de um relacionamento, existe uma palavra que chama negociação. Você precisa negociar. Agora, negociar significa você entrar num acordo. Se eu negocio com o João, João, por quanto você vai me vender seu celular? Ah, mil reais. Então, é um acordo. Eu pago se eu quiser, eu estou ali. Agora, ah, ele me explorou, ele fez eu pagar um preço abaixo. Ele vai ver. Na primeira oportunidade, eu vou expor ele na frente de todo mundo. Isso aí já é errado, porque isso aí já é uma contabilidade à parte de uma negociação que eu topei, mas coloquei no meu caderninho negro. E aí, na hora que eu tenho oportunidade, eu cobro essa fatura. Então, talvez a moça aí fique, disse ela deprimida, né? Mas eu acredito que é muito triste. Que ela fique triste com o evento do Carnaval, querendo que ele não exista. Porque o marido adora e ela não. Então, ela tem que fazer concessão e vai colocar um caderninho à parte. É, mas eu vejo um problema da questão extrema. Um que gosta muito, outro que não gosta, né? Estamos aqui. Mas aí, a que não gosta, ela, no mínimo, tem que liberar ele de ir pra ele curtir. Né? Vamos botar nesse ponto. Primeira coisa, tem que liberar ele. Agora, ele quer que ela vá. Tem que liberar ele. Não, eu tô esperando a confusão. Dá um alvará de soltura. Resolvi, não me interromper. Então, vamos mudar aqui, ó. Vai, João, conclua. Eu vou mudar a história, então. Ele, aqui ó, vou mudar aqui, ó. Ele tem que liberar ela pra ir. Porque eu tô fazendo um problema. Não, menina, o problema não é quem tá liberando, não. É o liberar. Não, é o liberar parecendo que tá. Tranquilo. Não, mas continua, João. Desculpa. E aí, se for o contrário, ele quiser também que ela vá, aí ela vai, né, cedeu. E aí fica lá com o cara emburrado e não quer curtir o negócio. Aí você gera outro problema. Vira o inimigo da alegria. Então, assim, é difícil. Eu te entendo, eu entendo, mas tem esses pontos também. Ó, deixa eu falar uma coisa. Como é que você vai ceder? Toda vez que eu tô no carnaval, eu gosto de carnaval. Mas toda vez que eu tô ali no meio do bloco, eu fico pensando. Não é lugar pra quem não gosta, sério. Porque eu acho também, tem que ter essa coisa assim. Ah, né, um casal, o outro não gosta muito, mas a pessoa não gosta, gente. Ir pro carnaval. Deve ser um sofrimento danado, porque o negócio dura um tempo grande demais. É uma muvuca, é gente esbarrando em você. É a musical, tá uma confusão. O ambulante te empurrando. Ó, pra quem não gosta, se você gosta de carnaval, não tenta arrastar o outro não, gente. Porque vai dar ruim. Eu entendo a agonia da pessoa de estar ali naquele meio daquela confusão e não gostar, Simone. Aí você tem que fazer o quê? Liberar a gelé, gente. Dá o alvará de soltura. Mas então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer uma reflexão, dando um passo atrás. Quando você escolheu o seu par afetivo, o encantamento amoroso, ele se dá em cima das diferenças. A pessoa acha lindo aquela pessoa mais ousada, mais agressiva, mais atirada. Se encanta pelo que ela não tem, então pelas diferenças. E a pessoa se separa justamente pelos mesmos motivos que aproximou ela das outras pessoas. Porque uma hora aquilo pesa na rotina. O que que acontece? Eu sou uma defensora do relacionamento pelas afinidades. Não dá pra encontrar uma afinidade 100% na outra pessoa, senão você vai ter que namorar você, né? Um clone de você mesmo. Agora, na verdade, é o seguinte. Se você começou um relacionamento com uma pessoa que já amava carnaval e você odiava carnaval, desde o começo sempre foi assim e isso tá se resvalando 20 anos depois, aí você já começou. Agora, você começou a namorar e casou com uma pessoa que odiava carnaval. No meio do caminho, a pessoa passou a amar, aí já é outra situação. Porque você casou com uma, ela virou outra. Isso também é muito comum, tá? Você casa com uma pessoa honesta, ela vira desonesta. Você casa com uma pessoa que tem fé, ela vira ateu. Você casa... Tem disso tudo. Aí você começa a não admirar, porque você admirava aquelas qualidades que a pessoa parou de ter e começou a fazer, assim, ser um estelionatário. Você falou, não, foi a pessoa que eu casei. Eu casei com uma pessoa honesta. Ah, mas as pessoas mudam, né, Simone? Mas a que eu tô falando é pra pior, né? É, claro. Mas pode mudar pra pior. A gente não sabe. Pode. Mas aí, igual nessa questão do carnaval, né? Um não gosta, eu não gosto. Pensando, pegando pra esse lado que você falou, então termina e volta depois do carnaval. Ué, mas que isso, João? Mas hoje eu tô falando de namoro. As pessoas têm que se entender. Não, mas aí é namoro de adolescente, né? É namoro de adolescente que é assim, não vou começar a namorar, não, porque tem carnaval, eu vou pra Salvador. Agora, e as pessoas casadas? Isso aí, não tem condição de fazer. Esse modelo seu aí tá muito retrógrado e tá muito galgado na adolescência. Nós somos adultos. Mas aí, se a gente for ver, não briga, né? Porque se não, vai ter um relacionamento ali desses extremos, vai ter uma intriga. Mas você tem que, na verdade, não é com o outro, é com você mesmo. É com você mesmo. Você tem que pensar o seguinte, olha, eu não gosto de carnaval, o que eu vou fazer com essa emoção? Agora, ficar brigando com o marido, brigando com a esposa, brigando com o próprio carnaval, querendo tirar isso do calendário, aí que não dá. Então, assim, eu não gosto disso. Tá bom. Como eu vou elaborar esse meu embrólio emocional? É tudo dentro da gente, na psicologia saída é pra dentro, não é pra fora, não é limitando, autorizando, desautorizando, colocando na contabilidade. É como resolve seu próprio BO. Ah, e Simone de Molinari falando sobre carnaval e como é que a festa afeta a saúde mental da gente. Respondendo, claro, a sua participação, a sua dúvida, lendo o seu comentário no Central 98. Fala, João. Você não acredita o tanto que tá bombando aqui, não. Tem comentário demais. Vai participando aí, gente. No nosso WhatsApp, claro, 993169898 ou no nosso YouTube 98 Live. É, faça sua inscrição, dê seu like e participe do programa. É uma pergunta que não quer calar. Tô perguntando aqui, o Geraldinho... Aqui também, já até sei o que que é. Do Floresta. É... A Simone gosta tanto de carnaval que já está fantasiada de máscara. Por que você tá de óculos, Simone? O pessoal tá curioso aqui, Simone. Por que a Simone está de óculos? Porque eu vim de rock and roll hoje, homenagem ao rock. É porque eu fiz uma cirurgia na vista e a luz aqui do estúdio é muito forte. E eu preciso permanecer de óculos na luz e no sol, né? Aqui dentro a pessoa fala, mas não tem sol. Mas essa luz aqui do estúdio, vou te contar, viu? É quase que um sol pra cada um aqui dentro. Olá, João. Bora trazer comentários, Carol? Vamos sempre. Olha só, a Dani, Dani Consenso, ela se identificou com o que a gente tava falando no último bloco, viu, Simone? Ela falou assim, ó, eu amo carnaval e meu marido detesta muvuca. Eu vou oculto e ele fica em casa. Pegação, falar em pegação é generalizar. Carnaval é muito diferente de pegação. E eu concordo com ela, né? A gente todo mundo pensa, ah, carnaval, pegação, não. Tem muitas outras coisas no carnaval. Então, peraí. Tem pegação? Tem também, mas você sabe pra onde ir, gente. Pra quem vai pra isso, né? Exato. E tem, às vezes, Simone, até blocos mais voltados pra isso, que você já sabe que ali vai ter aquele clima. Você vai pra outro bloco, tem famílias com crianças que são os bloquinhos mais voltados. Então, assim, gente, tem Belo Horizonte, tem carnaval pra todo mundo. Graças a Deus. E outra coisa, a moça aí que mandou, gostei da participação dela, porque me pareceu que o marido tá ok, ela ir, ela vai, tá ok, e não tem fatura, você paga, né? Não tem cara fechada, emburrada, não tem ele que tem que ir porque você tem que me acompanhar, não tem... entraram num acordo, negociaram, e ninguém paga a fatura pra ninguém, todo mundo se diverte. Na harmonia marital. Eu tô rindo, gente, esse povo pega no meu pé, Simone, esse povo pega no meu pé. Olha o Paulo Sabino aqui. Tô achando que o João é daqueles que perguntam à esposa se ele tá com vontade de ir no carnaval. Opa, garoto. A saidinha de carnaval. Abraça, amigão. É, a saidinha de carnaval é ótimo. Ô, Simone, olha essa aqui, essa aqui vai pegar, ó. Acho que no carnaval as pessoas são mais sinceras e verdadeiras. Elas queriam mesmo colocar aquelas roupas. Acho que os homens se soltam o seu lado gay. Vestem de mulher e adoram usar calcinha. Meu marido adora, mas usa escondido. Já vi ele no banheiro usando as minhas calcinhas penduradas. No carnaval ele vai à loucura, se veste de mulher e tudo bem, afinal é carnaval. Me explica isso aí, Simone, ele é gay? Peraí que a história vem... O negócio é o carnaval, outra coisa, a calcinha escondida não é no carnaval, né? É no resto do ano, é isso? Ele usa, acho que no carnaval e aí aproveita e já usa o resto do ano. Ela já viu ele usando calcinha dela escondida no banheiro? É, exatamente. Ah, aí no carnaval ele adora porque ele pode usar. Ah, entendi, entendi. E essa questão depois... Talvez seja a questão do julgamento. No carnaval ele pode usar sem ser julgado. Exato. E no resto do ano ele esconde por medo de um julgamento social. Acredito ser isso. Não, mas social não, porque se ele gosta de usar a calcinha, a sociedade não vai... Não, mas a esposa dele é a sociedade, representa, ué? Sim, mas aí o que que acontece no carnaval? Ela já viu, né? Ela só não contou pra ele. Ela já viu escondido. Eu queria mais informação dessa história aí. Manda aí. É interessante isso. Na verdade, tem uma permissividade carnavalesca sim, gente, que acontece que a gente se fantasia. Homens, né? Antigamente era muito comum isso acontecer. Tinha um bloco dos homens vestido de mulheres e o bloco das mulheres vestidas de piranha. Vocês lembram disso? Tinha muito, né? Eu que sou da cidade do interior, carnaval, né? Primeiramente, eu nasci num lugar onde carnaval era pra todo mundo. Não era só pra quem tinha dinheiro. Não é só... Assim como eu vejo o mundo, né? O mundo é pra todas as pessoas. A diversão é pra todas as pessoas. E aí, os homens vestiam de mulher e se esbaldavam, passavam batom e afloravam um lado feminino. Ou que aflorava, ou que não tinha, ou que fingia. Vai saber, né? Agora, essa situação que ela narrou é realmente a verdade. No carnaval, a gente se solta um pouco mais. Agora, se o seu marido é gay ou não, eu não tenho a mínima condição de te responder isso. Se uma pessoa que é homem e gosta de vestir calcinha, se isso caracteriza ou muda a sexualidade dele, eu também não tenho a mínima condição de responder esse tipo de coisa. Porque é uma coisa que você precisa aprofundar, conversar com a pessoa. Não dá pra falar se é isso, é aquilo. Agora, Simone, não é obrigatoriamente isso, certo? Não, obrigatoriamente não é nada, Carol. É porque deixa claro só isso, porque se ela não dá pra avaliar, mas não necessariamente vai ser. Não tem como. Existe a possibilidade, porque muita gente que vai ouvir essa história vai falar, claro que é, se tá usando calcinha porque é gay sim. Mas aí, são aquelas pessoas que falam assim, se tem isso, é aquilo. Já bate o martelo. E bate o contrário também, se tem isso, é aquilo. E no comportamento humano, o espectro é largo. Se tem isso, pode ser aquilo, aquilo outro, aquilo, pode ser uma coisa aqui, um fetiche ali, uma outra coisa ali. Tantas coisas que se você tiver duas únicas possibilidades, se a pessoa age assim, ela é assim, você está com o mundo reduzido. Agora, se a pessoa agiu assim, pode ser variáveis e inúmeras, aí eu acredito nisso e acredito também na particularidade de cada um. Agora, não dá pra afirmar, não dá pra desafirmar, não dá pra adentrar nesse caso sem ter mais elementos. É muito superficial, né? Então, aqui a gente tá ouvindo a sua história, agradecendo a participação, fazendo reflexões, mas a sua resposta, minha querida ouvinte, vai ficar pra próxima. O Kleber comentou aqui, pode ser só um fetiche, né? Pode ser só um fetiche. E pegando nessa... E não é incomum, não, tá? Não. Não é incomum, não. Não é um fetiche incomum. Ô, Simone, e aí pegando nesse comentário, trazendo pro nosso tema, tem alguma certa relação, né, você no carnaval, a sua saúde mental com a fantasia que você usa? Por exemplo, eu disse, tô, pô, tô bem, hoje eu quero, é, sei lá, deixa eu ver, pensar numa forma aqui. Ah, hoje eu quero, é, vamos pensar na pegação, então eu vou vestir de uma roupa que vai me favorecer na pegação. Tem isso, ou não, tô viajando? Eu acho que tem isso na vida, né? Se você quer aflorar um lado mais sensual, você vai se vestir de uma forma sensualizada pra valorizar aquilo que você gosta em você. Você vai prender o seu cabelo porque você gosta do seu cabelo mais, né, mais volumoso. Então, você dá destaque pra aquilo, a gente sempre faz isso, realmente, pra se destacar aí de alguma fase e se sentir melhor, né? A gente tem que se sentir bem, é consigo mesmo, né, é com a gente mesmo, não é bem pra fora. O bem pra fora é também importante, porque ali você recebe o afago, o elogio do outro, mas o que conta mesmo é se sentir bem para dentro. Simônio Demolinari, falando sobre Carnaval e respondendo a sua participação, comentando o seu relato, manda pra gente aqui. Carnaval, o Simônio já falou aqui, época da permissividade, o Kleber levantou essa questão aqui do fetiche, Simônio. E aí eu fiquei pensando aqui, será que também o Carnaval, quando a gente fala dessa liberação que existe, ah, né, as pessoas, né, baixam um pouco ali a régua no julgamento social, será que também é o momento da pessoa colocar naquele determinado período do ano algo que ela quer muito fazer o ano inteiro, mas justamente por medo desse julgamento ela não faz? E aí o Carnaval é aquele momento, né, de vou liberar tudo isso e a gente tem, por exemplo, várias pessoas fazendo isso ao mesmo tempo e por isso que a gente tem essa festa como resultado aí, que quem não gosta critica. Eu vejo muita gente falando, falando, ah, porque Carnaval, isso não é coisa certa, né, porque o povo tá ali fazendo coisas que não deveriam ser feitas na rua, e é todo mundo beijando todo mundo, e é não sei o quê, então tem a crítica também pra aquelas pessoas que estão ali vivendo o momento com mais permissividade. É, ô Carol, e muito interessante, o que você disse, isso pode ocorrer também quando a pessoa bebe, não só na festa, no Carnaval. No Carnaval, além de Carnaval, a pessoa ainda bebe. Ela põe a culpa na bebida, ela fala assim, eu fiz isso porque eu bebi, me desculpa, eu tava bêbado. É claro que a bebida, ela muda e altera o seu estado de ânimo, e também não dá pra dizer, tem pessoas que afirmam categoricamente, Ah, a pessoa bebe e não faz coisa que ela não faria, aquilo já tá nela, são cheios de teoria por aí. A verdade é que quando a pessoa tira a censura, ela dá um passo adiante que ela não daria com esse freio moral acirrado em que ela anda. Então pode ser no final de semana bebendo, pode ser no Carnaval. Agora, o que tá aqui, que eu dei uma lida aqui, cheio de participação, perguntando, é, todo mundo que tá na festa tá feliz? Todo mundo que tá sambando tá feliz? Todo mundo que tá se divertindo tá feliz? Olha que pergunta interessante, eu queria falar disso, porque olha só, vamos organizar o nosso pensamento. Felicidade, o contrário de felicidade é infelicidade, o contrário de alegria é tristeza. Alegria e tristeza é pra fora, felicidade e infelicidade é pra dentro. Então, é possível a alegria ser vista num indivíduo, um indivíduo alegre. Então é um indivíduo eufórico que tá saltitando, falando alto, sorrindo, isso aí é uma alegria estampada na pessoa. Não significa que ela é feliz, porque a felicidade é para dentro. Então, é possível que tenha uma pessoa feliz, porém naquele momento triste, e é possível que tenha uma pessoa infeliz que esteja alegre. Então você vê muitas pessoas que às vezes cometem auto-extermínio, né, que às vezes passam, mas eu tava com a pessoa ontem, ela tava super alegre, tava alegre, mas tava infeliz. Então é interessante ver, porque eu posso estar aqui nesse estúdio, pode estar abarrotado de pessoas dançando, com uma música alta, todo mundo se divertindo. Dá pra eu falar que essas pessoas estão felizes? Não dá. Dá pra eu falar que essas pessoas estão alegres, eufóricas, saltitantes, dançando, cantando. A alegria, sim, dá pra ser percebida. Ademais, a alegria pode ser induzida através de álcool, drogas, então não dá pra você medir a felicidade. Se aquela pessoa tá inebriada, se aquela pessoa tá embriagada, se aquela pessoa está drogada. Você não consegue mapear se aquela felicidade é genuína, se aquilo é uma alegria falsificada. Eu ia falar justamente sobre isso, alegria falsificada. Eu acho que existe também esse perfil, Simone, aquele que quer parecer alegre para o exterior, mas que nem aquela, ele não tem nem a felicidade e nem está alegre naquele momento. Mas está utilizando uma máscara para parecer alegre. Às vezes até pra não despertar questionamentos ou inícios de conversa que a pessoa não quer. Às vezes hoje em mundos de rede social, pra aparecer feliz ali na rede social, estou me divertindo, mas não tô bem, nem queria estar aqui. Eu acho que vários fatores. Exatamente. Você já viu que o KKK, que a pessoa coloca no WhatsApp, ela não tá rindo? É. Já viu uma pessoa escrevendo KKK? Ela não tá rindo, não. Ela tá só digitando KKK. Então, assim, você quer parecer que você tá ali dando risada, você até achou engraçado, mas você não tá de fato sentindo isso. E a gente tem as alterações que são muito interessantes, né? Ao longo do tempo, o que valia era você ser. Ser um bom professor, ser um bom advogado, ser uma pessoa de nome, de honra. Com isso, o tempo caiu. Isso parece que ficou demodê. Isso aí, na época do meu pai, ele falava, ah, você tem que combinar as coisas no fio do bigode. Tinha essa expressão que dizia que você tinha que arrancar um fio do bigode e põe ali, vale mais do que contrato assinado. Então, você ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa renomada, pela sua profissão, valia muito. Com o andar da carruagem, a pessoa passou a ser valorizada pelo que ela tem. Aí você tinha que ter um carro novo, você tinha que ter uma posse, você tinha que ter isso independente dos meios pra alcançar isso. Muitas vezes a pessoa roubou, mas aí não importava, né? Ela era avaliada, olha, fulano é bem sucedido, olha o carro dele, olha a roupa dele. Hoje em dia, talvez estamos passando por o pior momento dessa transição do ser para o ter. Nós estamos na era do parecer ser e ter, que é exatamente o que a Carol falou. Então, assim, não importa mais ser, já há muito tempo. Não importa mais ter, já há algum tempo. Atualmente, é parecer ser e ter. Então, se eu estou toda endividada, mas se eu peguei uma carona num carrão conversível, num helicóptero, eu faço uma story, eu pareço que eu estou muito bem, porque eu estou ali de carona, mas eu estou toda endividada lá atrás. Se eu estou triste, infeliz, sofrida, chorando, e eu coloco um filtro ali do Instagram, e vou e pareço que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, e ainda tento imputar inveja em quem está triste, porque eu não estou falando a verdade. Então, o que você falou, Carol, é de uma profundidade e abrilhantou muito a reflexão. Por quê? Nem a alegria dá pra ser medida, porque tem aqueles de falsa alegria que maquia a alegria que está sentindo e, na verdade, não está sentindo nenhum nem outro. Olha só, um ouvinte mandou aqui, não sei se a gente pode fazer essa relação, ele mandou, mas eu perdi o comentário, então, meu querido, manda aqui de novo pra eu falar seu nome. Falou o seguinte, o grande problema... Ou pra não falar, né? Não, mas... Ele falou o seguinte, que a grande questão, o grande problema do carnaval é o depois, aquela ressaca moral e a ressaca física. Tem alguma relação em relação a essa questão do aquele dia estar ali, naquela alegria, felicidade, ou pode ser apenas a saudade do carnaval, do que passou, ou os dois? Essa é tão boa que a Simone vai responder no próximo bloco, que eu tenho certeza que vai render a gente falar sobre essa ressaca moral. A gente falou da permissividade, da diminuição do julgamento social, mas na hora que acaba, e aí você olha pra trás e fala, eita, Lili, e agora? Tem que voltar pra vida real e tem que lidar com aquilo que você fez durante o período da folia. Mas é que não tem só ressaca física e moral, não, tá? Vou trazer mais uma. É, a gente tem que lembrar, gente, todo carnaval tem seu fim, infelizmente. Aí fica só pro outro ano. E quando acaba, aí a gente faz aquele balanço, né, João? Eita! Bate aquela ressaca! O fígado faz o primeiro balanço, aquele que você já acorda sabendo como é que tá a situação. Faz, faz mesmo. É dureza. E depois vem a mente atrás, falando, vamos relembrar tudo que você fez. Sabe aquele telão do julgamento final? Passa na cabeça. Nossa, por que você tá fazendo esse terror, Carol? Você viu, é? Nossa senhora! A falassada, né? Porque eu fiquei pensando, imaginando, que fez alguma coisa ali. Não, é só pra jogar lenha na fogueira. Não, tô brincando, mas é verdade. O ouvinte colocou um ponto aí. Traz aí de volta, João, porque eu deixei pra agora, porque eu sei que esse tema vai render. Foi o Felipe, lá do bairro União. Um grande abraço pra ele. Ele mandou aqui, ó, Saúde mental fica ruim pós-carnaval. Sempre vem aquela ressaca física e aquela ressaca moral. Vem ressaca física, a gente sabe, né? Que joga muito álcool, fica desidratado, fica péssimo, vomita, passa mal, demora um dia pra recuperar, dois, talvez até uns três, quatro dias, né? Tem a moral, que é quando você faz aquilo que você não deveria, você fala umas coisas que não deveria, se declara pra pessoas que não deveria e tem um comportamento inadequado. Isso aí você fica morrendo de vergonha. Então é a ressaca física e a ressaca moral. Agora, o que as pessoas não sabem, que é muito sério, existe a ressaca emocional. O que significa isso? Nós temos a nossa química cerebral, o nosso neurotransmissor, a nossa serotonina, a nossa endorfina, a nossa noradrenalina, a citocina. Isso tudo, com a presença do álcool, abaixa sobre a maneira. E costuma demorar muito para recuperar. Tanto é que pacientes, quando estão em depressão, é solicitado que não beba, justamente pra não ter essa baixa de serotonina. E aí, você tem uma ressaca emocional, do ponto de vista químico, que você custa a ficar bem emocionalmente no outro dia, devido a esse número de neurotransmissor que caiu. Então, tem pessoas que sentem o impacto. Já falaram pra mim no consultório inúmeras vezes, Simone, quando eu bebo no outro dia, eu me sinto mal, não é ressaca moral, porque eu não fiz nada demais, não tô passando mal, meu organismo super metaboliza bem o álcool. Agora, me dá uma tristeza profunda, mas assim, uma espécie de depressão. Então, isso aí é chamado de ressaca emocional. É quando tem, e muitas pessoas que estão ouvindo isso devem se identificar, porque isso é muito comum de acontecer, você ter uma baixa nos seus ânimos, você ficar um pouco mais triste, um pouco mais recluso, um pouco mais assim, sem querer ver ninguém, sem ânimo, sem alegria. Então, essa falta de alegria deriva da ressaca emocional que foi levada dos seus neurotransmissores pelo álcool. Seria, então, uma dependência do carnaval, é isso? Não, seria, de fato, de fato, uma fatura alta que o álcool te cobrou aí, emocionalmente, na sua química, e aí você tem que recuperar, e isso é comum de acontecer, viu? Vê se essa história aí é semelhante a essa aqui, ó. A minha questão é, outro ouvinte mandando aqui, ó, a minha questão é, só consigo ser feliz no final de semana, na festa, no carnaval, no feriado, no churrasco, só aquele feliz sexta e triste no domingo. Chego a ter crise de pânico no domingo, e já tive até que ir para o hospital. Minha família fica com muita raiva, pois acha que eu sou preguiçoso, e faço o corpo mole, e aí que passo mal, e que eu passo mal para trabalhar, mas saro na hora de beber. Mas isso realmente acontece, não é invenção minha. Eu queria ter o ânimo que tenho de beber para trabalhar. Ah, existe isso. E aí eu vou completar, eu conheço uma pessoa, uma não até mais de uma, que ficam muito tristes depois do fim do carnaval, assim, por um período considerável. Que, para até lidar com aquilo, nossa, acabou essa época, agora é voltar à normalidade, depois de um período, acho que de permissividade, de, né, menos julgamento social. E eu tinha, vou confessar, aqui, mas durava um dia só. Uma tristeza após fim de viagem. Toda vez que eu viajava, que eu voltava, eu chegava aqui e falava, ai meu Deus, acabou o mês. Tanto que eu gosto de viajar e voltar já no dia seguinte para vir trabalhar. Tava essa história de, ai eu viajo e gosto de chegar e ter dois dias em casa para descansar. Se eu ficar em casa descansando, fazendo nada, eu fico naquela coisa assim, ai acabou, se eu voltar para o trabalho, já vejo meus amigos, já tem coisa para fazer, aí eu embalo e está tudo certo. Mas eu tinha um pouco essa tristeza assim, não era pós carnaval, mas era pós férias, pós viagem. Ô Carol, mas assim, não é para menos, né? Não é para menos, porque assim, bom mesmo, bom é não ter horário, bom é viajar, bom é gastar dinheiro, bom é ficar na praia, bom é você. Quando você viaja, acontece um fenômeno que você vai de carro e a neurose vai a pé, ou você vai de avião, a neurose vai de navio. Ela custa chegar onde você está, mas se você ficar por um mês, dois viajando, pode ser que você comece a não se sentir tão bem assim, é porque é por um período, né? Então, quando o indivíduo fala, igual o final dessa pergunta, que a pessoa falou, eu queria ter o mesmo ânimo de trabalhar para ir para a festa. Se ela ficar querendo esse mesmo ânimo, são coisas diferentes. Você vai para a festa, ah, com uma roupa solta, bonita, você vai para a festa, sem hora para voltar, para você vai para o trabalho, para poder fazer a sua planilha do Excel, prestar conta para o seu chefe, dá para você comparar essas duas coisas? Então, como você quer ter o mesmo ânimo para fazer duas coisas distintas? Isso aí está me parecendo muito uma personalidade infantilizada, que quer só a parte boa e não quer na hora que tem que, ah, aquela criança, na hora de tomar banho, pega uma birra, mas na hora de ficar com um brinquedo ali, ah, está tudo bem. Então, na vida adulta, a gente não pode ter o comportamento infantilizado, que na hora de fazer o trabalho e fazer as coisas, então estabelece estratégia igual a Carol, não volta dois dias antes, porque vai ficar muito impactada, volta no dia e já pega no embalo, aí o outro já se conhecendo, já faz isso. Agora, o que que financia a sua viagem? É o seu trabalho. Se você ficar demonizando o seu trabalho, não vai ter como a viajamento, se você seja um herdeiro, tem um dinheiro aí sobrando, que é o caso da melhoria. Graças a Deus, eu amo meu trabalho também, então por isso que a estratégia de voltar direto para ele resolve o problema, entendeu? Já cheguei de viagem, tipo, ah, da Europa, cinco horas da manhã, passei em casa, tomei um banho e vim trabalhar às nove. Olha aí, que coisa boa. Então, ter um trabalho no qual você gosta, para não ter essa crise de pânico no domingo, quer dizer que a sua vida também, talvez não esteja com um propósito aí, alinhado com o que você quer. Alinhando, você consegue não ter esse sofrimento tão grande no domingo e essa alegria, tão essa euforia, né? Tão exacerbada na sexta-feira. E portanto, gente, você vai ter o que todo mundo busca, né? O maior equilíbrio para a vida. Nem tanta euforia, nem tanta tristeza, mas um equilíbrio o ano todo independente do carnaval. E aí, encerrando essa semana com chave de ouro e abrindo o carnaval com chave de ouro também, Simone Demolinari, no Central 98, segunda edição. Fica triste não que semana que vem tem mais e enquanto isso, você tem inúmeras formas de continuar ali em contato com Simone, diga lá. Claro que tem, Carol. Pode me seguir na rede social Simone Demolinari, com aí no final, Instagram, tô no Facebook com os meus artigos semanais para Jornal e Revista, no Twitter. Hoje eu tuitei, viu? Tinha um tempão que eu não tuitava por lá. SD Molinari. Você me segue no Twitter. E aí, no Instagram, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, telefone do consultório, saber um pouco mais dos artigos, dos meus dois livros e do meu último projeto, chamado Terapia Passiva. São dez sessões de terapia pra você que não quer se deslocar até um consultório, que não tá disposto, que não quer gastar muito dinheiro com isso, você pode fazer dez sessões de terapia passiva, que são os dez assuntos mais falados num consultório. Eu condensei tudo e coloquei nesse projeto. Simone Demolinari, você consegue acessar através do Instagram e pode mandar mensagem pra mim também, inclusive sugerindo o tema, porque sexta-feira que vem, tô onde, Carol? De volta no Central 98.